Que linda manhã temos hoje, hein, patrão? Essas manhãs de maio sempre foram lindas. E por isso, vamos aproveitá-la para trabalhar mais um pouco. A Ritinha já deve estar preparando nosso almoço lá no rancho. Depois de trabalhar meio-dia, o rumo de casa tomei. Porque no rancho esperava, Ritinha com quem me casei. Com pressa parti para casa, para encontrar meu amor. Que quadro triste encontrei, que partiu meu peito de dor. Ritinha quase morrendo, tremendo caída no chão. Com sua roupa rasgada, ferida sem compaixão. Ritinha, o que foi que lhe fizeram? Responda, meu amor. Um perverso bandoleiro atacou nosso rancho. Tudo eu fiz para me defender. Mas ele roubou e tentou me matar. Quem era ele? E para onde foi esse bandido desalmado? Ele saiu correndo em direção à colina, para o lado da cidade. Vou pegar esse ladrão e lhe dar a maior lição da vida. E ao descer a colina, o bandoleiro alcancei. E uma laçada certeira, aquele ladrão dominei. A sorra que dei no bandido, por pouco não lhe matei. Vem amarrado na chincha, para a cidade arrastei. Na porta da delegacia, pro delegado entreguei. Só não lhe tirei a vida, para respeitar nossa lei. Senhor delegado, esse homem que está aí no chão, eu trouxe até aqui arrastado. Está quase morto de uma surra que lhe dei. Mas por que o senhor fez isso? Porque é um ladrão covarde, assaltou nosso rancho, feriu minha mulher e estava fugindo. Mas eu alcancei na estrada e lhe quebrei de pau, como o senhor está vendo. Eu só não tirei a vida desse infeliz, por respeitar a Deus. Fez muito bem. Só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. Agora ele está entregue à justiça e será novamente punido pelo crime que praticou. E o que você fez a ele, está muito certo. Um ladrão covarde desse merecia ser tratado assim.